Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que todas vocês estejam bem, trazendo mais um vídeo aqui hoje no canal para vocês. Hoje é a parte 2 do tour pela C&A. Meninas, como eu disse para vocês no vídeo anterior, nós vamos ter aí uns diazinho aí de C&A para vocês. Menina, porque eu estive lá e eu gravei tudo que eu podia, que eu imaginei que vocês fossem gostar, então eu gravei bastante coisa e nós vamos ter aí alguns dias de C&A. Para quem gosta da loja da C&A, assim como eu, vai gostar de assistir esses vídeos, tá bom meninas? Então aí hoje continua o tourzinho pela C&A na sessão de novidades e muita coisa legal que eu gravei lá com muito carinho para todas vocês, tá bom meninas? E eu espero que vocês gostem e se vocês gostarem, por favor, deixe o like, se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito e compartilhe com as suas amigas, que elas também vão gostar desse tipo de vídeo. Tá bom meninas? Eu quero desejar o melhor de Deus para todas vocês e como eu disse no vídeo anterior, confia no Senhor, confia no nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso e ele pode todas as coisas. No nosso Senhor Jesus, nós podemos confiar, como dizem, de olhos fechados, porque o nosso Jesus tem todo o poder em tuas mãos. Tá bom meninas? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, assista esse tourzinho aí até o final, tá bom meninas? E que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau. 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 Tchau.